Não, mas eu vou falar uma coisa, vou contar uma coisa que eu... Só contei pro meu pai, só e meu pai sabemos disso. Sim, eu sempre falo, cara. A cultura salvou a minha vida. E vamos ver a playlist. Vamos ver o que está na playlist. A playlist de uma família feliz. Playlist que eu sigo, olha lá. Achei a saudade, pra falar que eu não tô mentindo. Samba de raiz. Andar à toa por aí, atrás da luminosidade. De porta em porta, casa em casa, rua em rua, que vontade de não ter direção. Porque esse livro... Mudou minha vida mesmo, mudou minha forma de enxergar as coisas. É tanta coisa esse filme, né? Não é à toa que é até difícil falar o título, né? Agora, depois de tudo que você ouviu aqui, quem é a Lili Bay pra você, Jéssica? Meu Deus. E você me intrigou, assim, porque você veio com escolhas... Cada uma uma coisa. É, não, uma, digamos assim, uma complexidade aí. Uma camaleou do audiovisual, dizia pra você, né? Camaleou. Uma camaleou do audiovisual. Vou levar isso pra terapia da camaleou. Eu acho que num mundo em que não existe mais diálogo, é muito raro, você é uma pessoa humana. E as obras que você escolheu, eu acho tão bonito, Maiev, porque são obras... Até fico emocionado. Obrigada, eu amei muito. Acho que eu entendi muito de mim também. Lindo o podcast de vocês. Você viu conexões aí nas obras? Nossa, incrível. Casal, vocês são demais. Foi um prazer esse papo aqui. Um dos melhores podcasts que eu participei. Gostei demais. Nossa, o Silvio tá falando, gente. Vamos ganhar um dia. Um dos melhores podcasts. Um dos melhores podcasts. E aí Um dos melhores podcasts.